Olá, amores, tudo bom? Hoje eu trago pra vocês tutorial dessa maquiagem maravilhosa, fácil de fazer, super tendência, inspirada na Bianca Andrade. Essa maquiagem é a Latte Makeup, que é a maquiagem café com leite, que tem esses tons mais amarronzados, uns tons mais puxados pro dourado, pro cobre, todo aí na maquiagem. Então, eu espero que vocês curtam esse passo a passo e bora! Eu comecei fazendo a pele, que é um ponto bem importante dessa maquiagem, dessa técnica. Então, eu tô hidratando bem a região abaixo dos olhos, eu já tinha feito uma pré-preparação, hidratei abaixo dos olhos, e agora eu vou misturar a base com a blindagem, pra deixar essa base bem fininha. E, claro, a blindagem também potencializa a fixação. Essa pele, ela é uma pele mais leve, mais suave, tanto que, se vocês voltarem o vídeo depois e observarem, ou pesquisarem lá no Pinterest, essa maquiagem, essa técnica Latte Makeup, vocês vão ver que a pele, ela é bem sutil, ela é uma pele que aparece mais a sardas, inclusive é feito sardas, eu vou fazer. Fica bem legal, eu amei fazer. Então, por isso que eu usei bem pouquinho a base e diluí ela com a blindagem, pra ficar com um aspecto bem suave. Obviamente, você pode adaptar aí, conforme a tua necessidade de cobertura. Agora, eu venho com o corretivo da cor da minha pele, esse é o corretivo da Bruna Tavares, e aplico abaixo dos olhos, mais no cantinho ali, interno e externo, antes de espalhar. Então, eu concentro nessas duas áreas, e aí eu venho com a esponjinha e dou o acabamento, espalhando por toda a área. Eu gosto de vir com esse corretivo do tom da pele, pra fazer a neutralização das olheiras, anular as olheiras, né? E em vez de vir já com o claro, com o branco. Senão, pode acabar deixando ela mais marcada e evidenciar. Aí sim, eu venho com o corretivo claro, eu tô utilizando o da Francine. Esse é o 1, e aplico nas regiões centrais. Também pouco produto, pra não pesar, pra não deixar acumulando. E eu aplico realmente nos pontos de iluminação ali, ó. Abaixo dos olhos, pontinho do nariz, centro das sobrancelhas, e espalho bem, dou um bom acabamento com a esponjinha. Sempre observo pra ver se não tem nada manchado, nada marcado, ou excesso de produto. Agora, com o tom mais escuro, eu faço os contornos, que é algo muito importante nessa maquiagem, nessa técnica, que eu vi que a pele é bem trabalhada, nesse sentido de contrastes de cores. Então, eu fui trabalhando com esse tom aí, mais escurinho, pra fazer os contornos do rosto, em todas essas regiões, inclusive no contorno dos lábios. Esse produto, ele é maravilhoso pra contornar, pra fazer contorno no rosto. Espalha muito bem, ele é bem fácil de você misturar ali com a base. Então, eu peguei um pincelzinho menor e fui dando acabamento ali na espalheudo, né, na parte dos lábios. Esse efeito dos lábios, gente, deixa o lábio maior. Eu sou apaixonada. Olhem a diferença que dá, fica com o bocão. Aí, depois eu dei só uma apagadinha com a esponjinha ali nos cantinhos, em alguns pontos. Já fui pro nariz, pra dar o acabamento ali com esse pincel menor. É sempre importante ter esse cuidado do pincel que você tá usando pra fazer o esfumado do contorno em creme, porque se você usar um grosso, por exemplo, no nariz, não vai afinar, não vai lapidar o nariz como a gente quer, como a gente busca, né? Então, não deixar o traço grosso. E depois, com um pincel maior, aí sim eu fui espalhando por todo o rosto, o restante aí dos contornos. Vejam como é fácil de esfumar. Eu venho com o pincel, começo a trabalhar ali, olha como ele já fica bem esfumadinho, com efeito de transição bem bonito pras laterais do rosto. Então, eu vou fazendo tudo isso e vou observando intensidade, acabamento. A maquiagem é muito de percepção. Quanto mais você faz, quanto mais você treina, mais você pratica, melhor você fica, melhor você desenvolve as habilidades. Então, é muito de você observar, olhar, ver e ir ajustando, tá? Depois, gente, eu aplico na pálpebra, fazendo já um fundo pro meu olho. Eu analisei as maquiagens e eu vi que o olho é muito marrom, assim. Então, eu quis trazer isso também e eu amei, tá? No final, eu fiquei bem feliz com o resultado da maquiagem, assim. Senti que é uma maquiagem um pouco diferente do que as tradicionais. Então, esse corretivo, ele abre bem, ele amplia bem, até bem próximo da sobrancelha, ele já vem pro cantinho do nariz, tá? Olha como fica bonito, fica sutil. Parece uma sombra, né? A intenção da maquiagem é isso, é criar esses contrastes e trabalhar bastante com esse tom de marrom, que é um marrom café com leite, um marrom mais quente, assim. Depois disso, eu venho com a paletinha de iluminadores da Fran e já aplico ali em cima do blush, na região do blush, em cima do contorno, porque a pele também é bem iluminada. E aí, eu venho com o pó e começo o processo de selagem. O processo de selagem é importantíssimo em qualquer maquiagem, então, eu utilizei ali o pozinho da Bruna Tavares. Lembrando, gente, que todos esses produtos vocês encontram lá na minha loja online, Cereja Flor. Vai lá dar uma olhadinha, se você tá precisando repor algum produto, se você quer algum produto aí dos que eu usei no vídeo, vai lá no site, tem o meu pão de desconto, que é Bárbara Thaís. Você ganha desconto na sua compra. Os nossos preços são bem bacanas, tá? E depois eu finalizo a selagem com o pó compacto da Bruna Tavares. Em toda a pele, sem deixar nenhum pontinho sem selar, porque isso vai fazer com que a minha maquiagem tenha durabilidade. E aí, eu peguei o iluminador mais clarinho, puxado pro douradinho, e fiz a aplicação em todos esses pontos que vocês estão vendo aí no vídeo. Acima da maçã, abaixo da sobrancelha, um pouquinho acima na testa também. Eu percebi que a maquiagem, principalmente ali na referência da Bianca, tá bem iluminada. Tem os pontos específicos bem iluminados, então no cantinho assim do nariz, pertinho do olho, na pontinha do nariz, no cantinho do queixo também. Então, esses pontos ficam bem lindos de você aplicar, de você iluminar, se você quer uma pele de efeito iluminado, né? Essa pele, ela seria uma pele mate, porém com esses pontos de iluminação bem intensos. Eu acho maravilhoso. Finalizo a pele com uma bruma, e deixo secar, para então ir para os olhos. Eu começo fazendo a aplicação na sobrancelha da pastinha, pra preencher um pouquinho mais, por conta da referência. Eu vi que a sobrancelha dela está um pouco mais marcadinha, mais definida. Então, eu quis preencher a minha também. A minha, ela tá bem cheia, tem bastante pelos, tá bem comprida. Então, eu fiz o mínimo ali, pra não acabar engrossando também muito, porque eu não gosto. E isso tudo é muito de adaptação, né? Você olha uma maquiagem, você se inspira e você adapta pro que você acha que vai funcionar pra você e pro seu gosto também. A maquiagem, ela nunca fica igual, igual, porque a gente muda os produtos, né? A gente muda o tom, as feições, né? Mas é uma inspiração. Aí, com a mesma pastinha da Caterine Hill que eu apliquei na sobrancelha, eu começo a fazer as sardinhas, as pintinhas. Então, eu ressalto as pintinhas visíveis do meu rosto, que a base esconde, que eu tenho algumas. E eu também faço pintinhas a mais, como se fossem sardinhas. Então, eu vou fazendo esse processo com a pontinha do lápis, bem pouquinho produto, pra ficar um jeitinho, assim, mais apagadinho. E vou fazendo isso em todo o rosto, principalmente no centro da testa, um pouquinho no nariz, ali ao redor da boca. E eu acho que fica muito bonito esse efeito. Às vezes, fica um pouquinho forte, se dá uma arrastadinha com o dedo, ela já fica mais suave. Então, você pode escolher aí onde você quer fazer. Se você quer mais, quer menos. Em algumas referências que eu vi, tinha bastante sardinhas. Não sei, às vezes, se era natural ou não. Mas eu acho que fica super bonito. Então, se você tem sardinhas naturais, é legal você ou ressaltar ou até mesmo não cobri-las, né? Deixar bem suave a cobertura. Dei uma seladinha em cima delas e comecei com um tom de marrom, de sombra marrom, aplicar por todo o olho. Apliquei ali na pálpebra móvel, já fui subindo com esse pincel de somar bem grandão. Esse é o 140 da Dye Makeup. Pra não deixar nada marcado, pra deixar esse fundo da maquiagem, aí, bem fluido. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Eu concentro um pouquinho mais o marrom na pálpebra móvel e esfumo. Com a mesma cor, eu aplico entre os cílios inferiores. Eu tô usando uma sombra unitária da Fund, tá? Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo aqui a referência. E eu também vou deixar a referência aqui, a referência não, o link do meu curso de maquiagem, tá? Gente, eu vou deixar o link do curso profissional, pra você que é maquiadora, quer se especializar, você quer se tornar uma maquiadora. Acessando o link, tem a minha equipe de suporte que vai tirar dúvidas sobre o curso. Então, se você aí tem interesse em fazer, aproveita, tá? Aí, eu apliquei, então, na linha d'água, o lápis preto, pra deixar um pouquinho mais marcante essa maquiagem, só na linha d'água. Dei uma esfumadinha ali no cantinho interno e já aproveitei e puxei um gatinho externo ali. O gatinho, ele é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa puxar ou pode puxar só um pouquinho. Eu gosto de deixar puxadinho porque eu acho que valoriza muito o meu olho em si. Dá uma levantada no olhar, o meu olho, ele é mais amendoado, então, eu gosto que fica mais gateado com o delineado, mas é uma coisa bem leve, bem sutil e bem esfumada também. Agora, eu tô aplicando a máscara de cílios, deixo ela bem marcadinha, concentro bastante máscara de cílios. Se você quiser, você pode aplicar cílios postiços, mas no caso, eu fiquei com preguiça nesse dia, então, eu caprichei bastante na máscara e nos lábios, eu tô utilizando um batom da Bruna Tavares, que é numa cor caramelo, assim, café com leite, pra ficar bem bacana. Eu tinha só lápis mais rosados e eu não queria esse tom na boca, eu queria esse mais café com leite mesmo. Então, eu utilizei o batom pra fazer o contorno, fui esfumando e deixei mais concentrado na lateral da boca, tá? Não apliquei por toda a boca, não. E aí, no centro, eu apliquei esse esse gloss, lip oil, enfim, é o BT Cream da Bruna Tavares na cor doce de leite. Olha que linda que ficou essa maquiagem, eu tô apaixonada. E depois eu coloquei um óculos pra ficar bem parecida e fazer uma pose parecida com a inspiração da Bianca. E aí, gostaram? Então, deixa um comentário aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um beijo! e aí beijo! E aí e aí